No caso, eu estudei sétima séria. Sétima séria tem que ter uma configuração adequada de conhecimento, né gente? Eu vendo essa bala aqui, chita, sabor frangoesa. Se eu não tivesse estudado, possivelmente eu poderia tentar vender essa bala aqui por cinco centavos sairia num prejuízo enigmático, né? Então, aí não ia ficar legal, né? Mas aí, sétima séria tem que ter uma configuração adequada de conhecimento. Saber, por exemplo, a mente raiz quadrada de quatro a dezesseis. A de nove não tem, né? Porque de nove teria que ser raiz triangular, que seria três no caso, né gente? Vocês não concordam comigo? Então eu vendo essa bala de frangoesa, bala chita sabor frangoesa, qualidade chita, vinte centavos.